Música Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês um racha que vocês pediram bastante no Instagram Então faz um favor pra mim, mano, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, beleza? Lembrando você que eu também faço live na roxinha, de segunda a sexta, uma hora da tarde, beleza? Faça esse favor pra nós de vir aqui seguir a gente, você que gosta do conteúdo, beleza? E hoje, mano, nós estamos aqui com o Fusquinha Estágio 1 Soft Como assim, Mike, estágio não é? Mano, meus estágios é doido, tá ligado? Então vocês não ligam não Meu estágio aqui, eu coloquei o primeiro motor e não mexi em tração Coloquei o primeiro motor e não mexi em tração E o Muntley tá aqui do meu lado, mano, salve aí, Muntley Salve aí O Muntley tá de GTR original, mano, com 700 fuccos cavalos Tô brincando, deve estar uns 600 e pouco ali E eu tô aqui também, mas estamos bonzinhos, eu tô de tração traseira A gente vai fazer o teste com estágio 1 Soft Depois a gente vai fazer o teste estágio 2 Soft Nesse velho versus novos, muito bacana Então já deixa teu like, mano, compartilha com um amigo seu Esse estágio Soft aqui, essas paradas Depois eu vou ensinar pra vocês como que faz o estágio Soft Só que eu ensino em live, mano Então vem pra cá, pra roxinha Quase que eu falo o nome, meu Deus do céu Vem pra cá, pra roxinha, pra você saber Vamos lá, então? Vamos? Vamos lá, cola aí, cola aí, Muntley Muntley, o que você acha, mano? V6 Biturbo contra um 2.0 Turbo O que você acha? Mano, Fusca é Fusca, mas não sei Eu acho que... Mano Mano, mano, ele só falou mano Mano, mano, eu não sei A mente buga, né, velho? A mente buga É, é que ele está tunado E aqui está original, tá ligado? Está original, é A primeira A primeira do velho versus nova vai ser assim Vai ter o bônus, vai ter as rodadas da hora aí Mano, o que vocês acham que vai dar? Deixem nos comentários aí Se você é Team Fuscão Ou se você é Team IGTR, mano Sinistro E aqui, lembrando que o Fuscão está tração traseira Aqui, ó Ó, ó Herbzão pesado Está andando, viu, mano? Está andando o turbão Está com um turbo só Mas também é um turbo de 3,5kg, tá ligado? Mano, nenhum bagulho que eu percebi no ZTR Dá para fazer boa ação De 4x4 Sério? Deixa eu ver, manda aí Ah, está travando Ah, fez Olha mesmo, velho É porque no diferencial deve estar mais para... Como é que fala? Para traseira Para traseira, é Tem um amiguinho nosso aí Tem um amiguinho de BM aí Que também está fazendo uns borrachão bacana Estava fazendo aqui cidade camuflada E está tudo desligado Deixa eu ligar aqui Que eu não estou nem vendo Aí Ó, tem a galera toda ali Dos Pro ali, rapaziada Esperando esse racha bruto Manda um salve aí, Fred Manda um salve aí para a rapaziada Todo mundo aí E morreu Qual dos dois? Salve aí Salve aí Tem alguém? Conta aí Conta aí Conta alguém aí Conta alguém aí Vamos ver como é que vai dar Fala, Muttley O Mike mandou Manda salve, Fred Mandou todo mundo É, todo mundo Vai lá, vai lá Fala aí Manda aí Fala aí Fala aí Fala um, dois, três aí Um Dois Três Ah, GTR 4x4 Pesado É F Eu bati Foi sem, tá? Mano Olha o Fusqueta Olha o Fusqueta Olha o Fusqueta Véi Nó Eita, mano Quanto aí, mano? 240 Olha, pegando Eu estou soltando o pé, viado Ah, sério mesmo? Pera aí, pera aí Mas é porque não dá para fazer curva Aí, ó Agora eu vou dar uma esticada Deixa eu ver se eu pego Não está dando para fazer curva Cortou o zil Cortou o zil 334 334 37 Ó, eu bati 40 agora Mano, o bicho está andando, viado Nossa Mas será que eu pego ali a terretinha? Será que eu pego a terretinha? A curva aqui é a curva que eu vou ter que frear, mano Que ele está muito solto Ele está muito solto Mano Mano, está muito solto Mano, eu fui no fino Mano Será que eu ainda busco? Eu peguei no... Mano, ó Ó, eu vou fazer subindo, galera Eu vou fazer subindo É que eu pago de Goku Vocês não sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que eu pago de Goku? Eu fico meia força Para depois virar Super Saiyajin 20 Tá ligado? Para depois virar Super Saiyajin 20 E levar Mas acabou Ei, Fred Acabou que deu o Mantle É a primeira Porque eu vacilei muito Eu vacilei muito É Ó, agora... Não, do que anda menos Do que anda menos Não seja nada, não Agora... Agora... 1x0 GTR 1x0 GTR Vamos lá Agora eu vou... Agora eu vou sem... Sem massagem, hein? Sem massagem Demorou? Mano, mas qual que tu teria, Marco? Aqui na garagem? Eu acho o Fusquinho bonitinho pra caramba Mas eu teria um GTR, velho E vocês? Voltar pra comparar? Eu... Ó, velho Eu não vou falar mal do Fusco Porque senão eu vou perder escrito Não, Fusco não é ruim Mas, pô, é um GTR É um GTR, velho Tá ligado? É sacanagem Vamos lá, vamos lá Conta aí, conta aí 1, 2, 3 Pô, mais um Fusco de cafezinho turbo também Eu tô com 2.0 aqui, fi Ó, agora é sem massagem, hein? Sem massagem pra eu ver se Fusco Ó, o Mantle foi pra mim sujar, viado Só que eu passei muito rápido O pneu foi o otário desse mais Aham, eu tinha que... Deixa eu ver se você pega Empurrei, manicure, vai Ah, não, manicure tá de monaro Não pode, pô Não pode empurrar, não É, eu não empurrei, não Ó, mano 342 Eu vou ter que soltar o pé Senão eu passo direto Eu tô cortando, dizia o quê? 337 337? Tá um... Mas você não tá longe, não Você tá pertinho Você tá pertinho Mano O Fusco da Fusco balança tudo É, mano Balança tudo, velho Olha isso aqui Falta soltar as portas Os parafusos tá tudo pros lados, mano Ó o GTR, Vino Ó o GTR aqui Ó o GTR aqui Não, dá pra chegar a tempo, não Se tu pisar agora Eu só não busco mais não Tô com o pé cheio aqui, irmão É que o GTR não balança, né? Aí, ó Olha Vou no vácuo, vou no vácuo Vai, vai Eu tô com o pé... Mano, eu tô com o pé cheio Tô com o pé lotado aqui, mano Não dá, não Tá Ô, mas esse aqui foi bonito, hein? Foi bonito Tu tirou o pé? Seu pé, mas o final foi bonito Eu tirei o pé pra fazer a curva Passei Passei, passei Passou não Eu que ganhei essa daqui Mano Sim Bota esse trem tunada aí Vamos ver quantos quilômetros por hora chega Eu vou ter que mexer na suspensão aqui, mano Que essa suspensão tá muito... Eu tô com a suspensão original, velho Tá muito bambolê, mano Olha aí Faltou deitar a curva Faltou deitar Eu falei, vai dormir Ixi, mano O Mantley tá virando o Super Saiyajin, ó O Adverso Editor botava ali Ah, né? Ah, né? Ele tá virando... Olha lá Virou o Super Saiyajin, acabou Ixi Cheguei Agora é Blue Agora é Blue Agora é a brincadeira Tem não? Ah, então vamos lá Conta aí, conta aí, Fred Olha os amizades, os emocionados Três Ah, foi não? Não, volta É porque eu tava falando, foi mal Emocionado, os emocionados Um salve os emocionados aí da quebrada Pode ir? Vamos lá Aham, vai Pode Um, dois, três Vem, Fultiqueto Então, vem Pega É, pega Daqui a pouco ele começar a balançar Tu vai ver Mano, o GTR foi embora, viado Olha isso Ô, Fusca Pega o 6BOK, então, no BR Vai Quanto quilômetro por hora tá aí? É, 343 Porque eu esqueci de alongar a transmissão Ah, que legal Daqui a pouco o teto do Fusca Mano, não tem base isso não, velho Olha isso, mano 350 que eu tô descendo aqui Mano, pode ser que tu pegue Porque eu tô cortando Porque eu esqueci de alongar 360 Mano, mas Olha, velho O bicho tá meio esquisito Começou a balançar Mano, 360 Eu tô aqui Mas não consigo fazer a curva 360, não Ih, morreu Ih, morreu Ih, morreu Ó Alonga a marcha lá Que eu vou virar Super Saiyan Blue, vai Aumenta a marcha É Agora é minha vez De virar Super Saiyan Blue Ô, dá uma reforçada Nesses parafusos aí Porque o negócio O negócio tá feio, viado Pera aí Minha vez De virar Super Saiyan Blue Nessa parada aqui, mano Pera aí Ó Eu vou botar aqui, ó Tração Vou ter que botar uma AWD Virar Super Saiyan Agora, hein É pra virar Super Saiyan Né É Mas também tu vai ser Blue Ou então não Não, Blue Agora já vai Blue O dele vai ser Yellow É Yellow Ó Vou botar a suspensão de corrida Já dei aquela rebaixadinha de Leveson Redução de peso Redução de peso Nossa, velho Redução de peso Fica esquisita, tá? Mano Um fusca já pesa uma tonelada Imagina com a redução de peso Ô, mano Eu acho Eu acho que ele Super Saiyan Blue Você não aguenta não O que que você acha, rapaziada? Eu acho que Super Saiyan Blue Você não aguenta não O fusca já não pesa nada Tira peso aonde? Eu também Ô, mano Agora o bicho tá leve, tá? Ó Botei tudo Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue S2 921 Nossa Nossa Senhora Quem quiser dar um GTR pra mim Ou pro Maicon É Tiver com grana sobrando E falar assim Não, vou dar uma moral Pra esse meu YouTube aqui Aí Meu irmão Eu falo Ó Mas se quiser Dá um Daytona É É, se quiser dar um Daytona também Não, não liga não Ó Pera aí Beleza É, mano Tem até uma Velô aqui Tem uma Velô Só não sei se Né, mas tem uma Velô Agora Agora ele tá Não Agora ele tá no chão, irmão Agora ele tá no chão Eu acho que na arranca O fusca vai ganhar Muito Agora ele tá no chão Até o final do meu túnel Tá preparado? Eu tô até me alongando aqui já, meu irmão É, ele vai Mano Até o motor O coração tá até batendo aqui Tá ligado? O coração tá até batendo aqui Os parafusos agora aqui, irmão Vai ficar tudo doido Titânio, tá ligado? Os parafusos aqui Os parafusos aqui é de adamante Vamos lá Vai lá Conta aí Um Dois Três Ih, ficou três parafusos ali na arrancada Você tá doido, velho Mas o GTR também anda muito, hein? Você tá doido, mano Olha o GTR, mano Caramba, velho Olha, mano O GTR ir embora, velho 370 Aí, aí, aí que tá, ó Aí que tá 400 400? 420 Eu cortei cinco Porque eu não alonguei muito 465, velho 465, beleza Não Ó, 465 não 365 Beleza O Sayajin Blue O Sayajin Blue Do Fusca Não funcionou O Sayajin Blue Tomou benga pro GTR Blue Agora Eu vou virar instinto superior Pode ser? Porque eu tenho instinto Eu tenho instinto superior Você não tem, né, meu amigo? Aqui, ó Agora eu vou botar o instinto superior na criança Biturbo Eu não estava de Biturbo Nossa, virado, socorro Eu não estava de Biturbo Eu estava turbo Agora vai ter instinto superior pra você, meu amigo Pera aí Você viu 30kg de pressão passando na sua frente É, agora é 30kg de pressão Ah, ó Agora a coisa vai ficar legalzinha Deixa eu ver Eu não tenho que botar a transmissão Nossa, transmissão já vem tudo, né S2 940 Agora não é possível Eu tô com certeza Ó, o Maicon Ó, o Maicon Ó, o Maicon É, ó 700 É o instinto superior, rapaziada Será que vai tomar benga no mesmo que o instinto superior? O que vocês acham? É, mano Eu, eu, eu Eu coloquei aqui justamente pra ver o que vai dar, tá ligado? Vamos ver, mano Essa, essa, esse racha aqui vai ser sinistro Vamos lá Ó, detalhe, né? Conta aí, conta aí Um, dois, três Vem, pega então Pega, Maicon Tá, faleceu Pega Pega, pega então Bora Cadê? Cadê? É o machão Não, senão Eu não sei o que eu sou, caiba Baiador Calma, mano Calma, mano Ele nem gatou terceiras Eu gatei, gatei Eita, mano Olha o bicho vindo, viado Não pega vácuo, não Sou rombado Ai, bati Tá difícil Nos outros dois vídeos eu fui o Bassinho Agora comenta aí Não, mentira Mano, você que não sabe Como é que é difícil Eu não cheguei em 400 ainda não 420 eu peguei Mas depois aconteceu um leve acidente 420? Ó, vou ganhar ainda então Vou ganhar ainda aí Será? Será que eu não pego? Uma coisa é você ser dinossauro Com fusca Estito superior, tá ligado Outra coisa é você ser Braço Com GTR, tá ligado Mas vou passar Passou não É briga de quem é mais braço Bati É briga de quem tem mais braço Ó, vamos lá Agora é sem zoeira Vamos lá Conta aí, Presto Eu tenho mais cupo, meu contorno tá ruim Aham, tem Conta aí 1, 2, 3 Daqui a pouco o fusca Daqui a pouco o fusca tomar e que o sol tá olhando na pista pra você rodar Vem então GTR, vem então Daqui a pouco eu pego, calma aí Pega, aham Vai pegar Só tá testando, só pra ver Só testando É porque vocês não estão olhando pra trás Se vocês olharem pra trás Vocês só vão ver fusca Kombi andando atrás Vocês O band do fusca não tá aí, irmão Qualquer coisa não resolve É, o band do fusca ainda combi Tô chegando aí Ó, que que é isso Olha, velho Olha Ah, eu bati Meu Deus Ô, mano, eu não esqueci daquela pilastra ali Dá pra pegar ainda Dá pra pegar ainda Dá pra pegar ainda Liga o nitro Vou botar o R de rapidão, pera aí Vem, pega Pega, pega o seis de boca então Ô, Babu Ô, Marcos Ah, mano É, velho GTR é GTR, pai Tem boi não O fusca, mano O fusca é um carrão Mas assim Agora Agora vai caiu, né, mano GTR é bruto, zé O TR Não pega E olha que aqui Tá no máximo Do máximo agora Vem Mano, eu bati A última A última Vamos fazer o seguinte A última, ó Eu vou só Fazer o seguinte, ó Eu vou só fazer o seguinte Bota um pneu de arrancada, Michael Eu vou tentar Não, eu vou tentar alongar um pouco mais a relação aqui Que eu acho que chega Opa 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 Eu acho que eu tava esquecendo o bagulhinho ali, hein, monthly Você era rápido? É, era aí Vamos lá Pô, GTR Tava com o Fred de mão pro Sábio, pô Tava com o Fred de mão pro Sábio É, o Fred de mão A luzinha do Fred de mão ali tava acesa Vai lá Ah, mano O fusca é o que vai ter essa blusa acesa É, é árvore de natal Vá lá Um Dois Três Paiê, é o fusca ou pesou? O painel aceso aí nem pesou É, é isso que eu ia falar Agora vai Será que eu pego? Tem não Mano, mas GTR é rebalho demais, Alec Olha aqui, olha aqui Tem não Eu tô muito cansado O peso da porta do mato, ele é o fusca inteiro Ah, boa Eita, cotoco É, cotoco não, mano É difícil controlar essa parada aqui, meu irmão Ai, tem que me brigar, né? O outro mato falou que eu era cotoco Não, velho O cara tá de GTR Mano, 399 400 num fusca, viado O cara tá chamando o dono dos procurados de cotoco De cotoco, mano Mas forte No racha No racha Sem cair num fusca normal Parece que eu tava 280 Imagina de 400 Ah, porque você não viu aqui Ele tava andando de 4 cabeças pra baixo Olha, tem um fuscão Tem um fuscão ali que tá melhor do que o meu Bateu Morreu Morreu Então eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, ui Olha lá, não vai, mano Mano, é isso, rapaziada Essa aqui foi sinistro Essa aqui foi sinistro Deixe nos comentários aí o que você achou desse vídeo E coloque aí embaixo aí o próximo velho versus novos Beleza? É nóis Ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E se inscreve no canal Valeu